Boa noite, Carpinha! Primeiramente eu queria agradecer a Deus o dia de hoje de poder estar aqui mais uma vez junto com o meu povo, junto com a minha esposa, a minha família, junto com todo esse time de guerreiros que está aqui junto com a gente e junto com cada um de vocês, que se fez aqui presente hoje para poder ver, para ver essa grande festa da democracia, para ver a festa, a caminhada que fez Carpinha escolher que vai votar 20 no dia 10 de outubro. Queria começar saudando a minha esposa, a minha parceira, a minha companheira, a mulher que me faz ter forças de sair para trabalhar todos os dias, de trabalhar por vocês, de lutar pelo povo de Pernambuco, pelo povo de Carpinha, a mulher que inspira hoje muita gente. Eduarda, você vai ter uma missão muito grande, a missão não só de mudar Carpinha, a missão não só de trazer saúde, de trazer educação, de trazer asfalto, de trazer hospital, de trazer obras aqui para o nosso município. Você vai ter a missão de continuar inspirando cada mulher dessas que hoje está aqui, cada mulher dessas que hoje que sabe que é capaz e pode fazer. Você vem hoje como inspiração de várias crianças, de crianças que todos os dias lhe mandam cartas, lhe mandam lembranças, pulseiras, e mostrando todo esse carinho que tem por você. Essa é a demonstração do povo, é a demonstração de poder fazer cada dia melhor. Você, Eduarda, vai ter essa missão, a missão de tratar bem esse nosso povo, de tratar bem de verdade, não como esse prefeito que está aí, que cospe no povo, que grita e que fala mal com todo mundo. Respeite! E é assim que você vai fazer, Eduarda. Respeitando cada um que aqui está. Falando bem, tratando bem, recebendo com as portas da prefeitura abertas para todos, sem marcar horário. Porque é isso que o nosso povo precisa. Precisa de uma pessoa que tenha essa garra, que tenha esse respeito. E eu posso lhe dizer, Deus não podia ter me abençoado mais quando colocou essa mulher forte, guerreira e batalhadora do meu lado. A mulher que eu passo todos os dias da minha vida. A mulher que eu me apaixonei e formei minha família. A mulher que é o amor da minha vida. A mulher que eu respeito, diferente de outros candidatos, que tem três, quatro, cinco mulheres. Respeite as mulheres! Respeite as famílias! Esse é o palanque do bem. É o palanque da verdade. É o palanque do respeito às famílias. É o palanque da esperança. É o palanque que veio para fazer diferente. Já viu a que me dizia uma coisa, Eduarda. Dia 11 de setembro. É o aniversário da nossa cidade. E esse ano Deus projetou um presente muito grande para a Carpina. Que foi você na prefeitura! Queria também aqui saudar meu grande amigo, parceiro, Dedé Lanche. Que enfrentou... Que enfrentou essa disputa de frente. Em algum momento, Dedé. Quando a gente sentou para conversar a primeira vez, a gente não estava na frente, não. A gente estava atrás. Mas hoje a gente está na frente e mostrou! Hoje Carpina mostrou o que está em primeiro lugar! Hoje, tiveram grandes eventos. Quer dizer, um grande evento em Carpina. E um pequeno, pequenininho evento. Lá no bairro novo. Onde nem sequer conseguiram juntar 500 pessoas. Porque o povo estava lá no santo. Porque o povo veio para a rua. Por isso que não cedo ninguém lá no bairro novo. Colocaram o ônibus, Dedé. Deram dinheiro. Deram bebida. Mas o povo veio para aqui. Porque o povo escolheu o que quer, Eduarda. O povo escolheu o que quer a gente. Queria também saudar a todo esse time de guerreiros que a gente tem aqui. Quero dizer a cada um de vocês. Enquanto os outros times, enquanto os outros candidatos não gostam e não querem ter vereadores e candidatos a vereadores com vocês. Eu agradeço a cada um de vocês. Se isso hoje é capaz, não é por causa de Eduarda e não é por causa de Gustavo nem de Dedé. É por causa do esforço de cada um de vocês. Foi porque cada um de vocês trouxe sua família, trouxe seus amigos e é por isso que a gente está aqui. Não é fácil fazer uma festa desse tamanho. Não é fácil organizar uma festa desse tamanho. Também quero agradecer e saudar a todos os que fazem parte da coordenação. A esses que saem lá da Casa Rocha de duas, três horas da manhã, para no outro dia às sete, estar de pé para poder fazer isso aqui acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Queria agradecer demais a todos que fazem parte dessa família. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje, se fazendo presente, mostrando que a gente tem uma grande festa. Mostrando que Carpina ficou roxo. Carpina escolheu. Carpina dia 6 de outubro vai votar 20. Nós temos uma grande oportunidade esse ano. Esse ano a gente vai poder ter a escolha. Entre o passado e o futuro. O passado que a gente conhece. Que cada um aqui já viveu. Os mais novos, talvez não. Mas todos que têm acima de 40 anos se lembram disso. Quem aqui não lembra dos garipos pedindo na rua para poder correr? Quem aqui não lembra da unidade mista fechada? E o nosso povo tendo que ir para a água do carro para poder ter saúde? Quem é funcionário público sabe que não pagava-se em dia. Não vamos viver nesse atraso. Você, Dedé, como presidente da Câmara, sabe disso. Um processo do Tribunal de Contas que existe lá naquela casa. Onde o Tribunal de Contas prova que no dia 30 de dezembro de 2004, o ex-prefeito Joaquim Lapa sacou 1 milhão 329 da conta da prefeitura. Esse dinheiro saiu do bolso de cada um de vocês. Esse dinheiro era de cada um de vocês. E aqui, prefeito, ex-prefeito, lhe faço aqui agora um desafio. Me diga para onde esse dinheiro foi. Me diga o que foi feito com esse dinheiro. Me diga por que o senhor sacou na boca do caixa do Banco do Brasil 1 milhão 329 reais. E deixar o funcionário sem receber. Deixar o fornecedor sem receber. Isso aqui não é mentira. Não é fake news. Isso aqui é verdade. Aconteceu. Muita gente não sabe. Mas foi verdade. Tudo isso aqui aconteceu. Então, a gente tem a opção de escolher por esse passado. O passado retrógrado. O passado que pensa pequeno. O passado que não tem projeto para a nossa cidade crescer. Hoje, eles vêm abrir a boca para falar, Eduarda, que seus projetos não podem acontecer. Falam porque não pensam para frente. Falam porque são do atraso. Eu sou deputado estadual de todo o Pernambuco. Sou votado numa cidade lá no sertão do Pajéu. Que se chama Brevinho. Lá tem 8 mil habitantes. E lá, meu grande amigo, o prefeito Gilson Bento, que se estiver me ouvindo, prefeito. Um abraço com o coração e muita sorte nessa caminhada. Porque aí, eu tenho certeza em Brevinho, que só vai dar você e que você vai ganhar. Sem nem concorrência. Lá em Brevinho, o prefeito, numa cidade de 8 mil habitantes. Carpina é 12 ou 13 vezes maiores do que lá. Conseguiu fazer uma obra, Eduarda, para ligar a cidade à zona rural com asfalto. Uma obra de mais de 10 milhões de reais. Por que uma cidade daquele tamanhinho consegue fazer obras estruturadoras em que a gente tem certeza que vai trazer o desenvolvimento? E Carpina, uma cidade de quase 100 mil habitantes, não consegue construir um hospital de 6 ou 7 milhões. Por que vocês são pequenos? Por que vocês não pensam no desenvolvimento? Esse grupo pensa dessa forma. Está aqui uma cidade vizinha, onde meu irmão é prefeito. E lá, a prioridade, Eduarda, foi educação e saúde. Mas Marcelo observou que Paudalho tinha um potencial cultural e religioso muito grande. E lá hoje, está sendo feita uma obra no santuário de São Severino do Ramo de 15 milhões de reais. Para poder trazer desenvolvimento e renda para o povo de Paudalho. Porque Marcelo pensa grande, assim como você pensa. Mas esses outros grupos, o grupo que atrasou Carpina, mais de 30 anos. Aquele grupo que pensa pequenininho. Aquele grupo que não sabe onde vai ter que ir atrás do dinheiro em Brasília. Aquele grupo que não tem articulação junto ao governo do Estado. Aquele grupo que quer apenas, mais uma vez, usufruir do dinheiro de vocês. Para quem sabe, sacar mais uma vez, um ou dois milhões da conta da Prefeitura no último dia de mandato. Se assim tivesse. Esses grupos não vão ter mais vez. Carpina escolheu. Carpina quer o sucesso. Carpina quer a esperança. Carpina quer o futuro. Carpina quer uma mulher de garra. Quer uma mulher determinada. Uma mulher que vai mudar a história dessa cidade. Um ex-prefeito do município. Ex-deputado. E quero dizer, Carlapa. Eu me espelho em toda a trajetória política que o senhor teve. O senhor foi o melhor deputado estadual que Carpina já teve. E eu tenho certeza que, seguindo os seus passos e os seus conselhos, eu vou conseguir também ser um grande deputado estadual de Carpina. Quem realmente fez e trabalhou por Carpina foi o senhor. Carpina teve outros deputados estaduais que nem na Assembleia eles chegavam. Mas o senhor representou e trouxe desenvolvimento. Assim como o senhor trouxe o Ciretran, assim como o senhor trouxe o DER, assim como o senhor trouxe o Banco do Brasil, Caixa Econômica, eu trouxe a água. E quero dizer a vocês, quem achar que vai me parar com o processo na justiça, para que eu não vá fiscalizar a água de vocês, está enganado. Porque eu só vou parar quando tiver água 24 horas na torneira de vocês. Vou continuar esse trabalho, vou continuar visitando e fiscalizando, como fiz no Carneiro Leão, como fiz lá nas Três Marias, para ver que essa obra estava acontecendo. Visitando ruas que nunca receberam água, mas que a gente vai levar água com a Compesa, porque a governadora Raquel Lira pagou a minha emenda. A emenda que eu coloquei para trazer esse desenvolvimento para vocês. Foram seis anos, quatro anos da gestão passada do governo do PSB, que por sinal é o candidato do outro lado. Do partido do atraso, do partido que afundou Pernambuco e que sempre deu as costas para Garpini e para Mata Norte. E agora a gente tem essa oportunidade de colocar Eduarda, de colocar essa mulher forte e guerreira, que é o exemplo de cada uma de vocês. Das nossas mulheres, das nossas mulheres, das mulheres carpinenses, as mulheres que acreditam e que sabem que o lugar de mulher é onde ela quiser. E que ninguém, ninguém, nenhum candidato preconceituoso, nem aquele que bota peruca na cabeça dos outros, nem aquele que diz que tem que amarra, Aqui Garpina não tem lugar para mulher, porque é homem, que é homem, se amarra um na camisa do outro e se esfaqueia até morrer. E nem do outro, que não respeita a família, que vem dizer Eduarda, que você é a minha nega, você é a minha nega, você é a minha branca, você é a minha mulher, você é a minha princesa, você é a minha rainha. Eu quero dizer a todos vocês, sejamos uma corrente, a corrente da esperança, a corrente da mudança, A corrente dos dias melhores para Garpina, a corrente da água 24 horas por dia em toda residência, a corrente do hospital que vai ser lá na antiga nova, a corrente do centro cultural e gastronômico, a corrente do asfalto e do calçamento nas ruas, a corrente de quem vai fazer por Garpina. Vocês têm uma grande opção, todos esses times que estão aí, vocês só podem dar a resposta de 4 em 4 anos, mas nesse aqui não, porque eu sou deputado estadual e daqui a dois anos eu vou ter que bater na porta de cada um de vocês. Se Eduarda não fizer, não vota em mim, não vota em Gustavo, mas se ela fizer, eu não vou nem precisar ir na casa de vocês, porque vocês vão me levar na casa de vocês. Vocês acham que eu, deputado estadual, com amizade e acesso a ministros em Brasília, com amizade e acesso com a governadora Raquel Lira, com recurso para poder colocar para cá, com articulação com deputados federais, Vou deixar a minha mulher, a minha rainha, fazer um mandato ruim, jamais vai ser o melhor mandato que Garpina já viu, a melhor prefeita que Garpina já teve. Você, Eduarda, vai ser a prefeita do centenário, a prefeita dos 100 anos de Garpina. E o nosso povo vai comemorar isso em grande festa, em grande festa, porque a gente vai terminar a eleição no dia 6 e na outra semana a gente vai estar com o tio elétrico aqui na rua, brincando e pulando com vocês, para comemorar a saída de Garpina do Atraso. Tem muita coisa para acontecer, a campanha começou agora, e a gente largou na frente, Dedé. Tem candidato aí, ex-prefeito, requitando pesquisa de maio, de quatro meses atrás. Tá com medo? Faça uma pesquisa e resiste de hoje? Faça uma pesquisa e mostre a guarda na frente? Não tinha medo, não! Quero dizer a todos vocês, hoje foi dada a largada, semana passada foi o ensaio, e hoje a gente começou com tudo, porque a Garpina vai ficar roxa nos quatro cantos. Saiam daqui com essa mensagem, a mensagem da vitória, a mensagem de quem está na frente, a mensagem de quem vai ganhar a eleição, a mensagem da mulher guerreira indeterminada. Um abraço, e no dia 7 de outubro, a gente vai matar 20, 20, 20, 20! E aí 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 E aí